Quem vai aos shopping centers de outras cidades, como os da capital mineira, sabe que existe uma taxa por hora para deixar os veículos nas vagas do estacionamento. No estabelecimento de Governador Valadares também vai funcionar dessa forma. Haverá cobrança para deixar carros e motos. Os valores ainda não foram definidos. Algumas pessoas que precisarem utilizar o estacionamento do shopping de Governador Valadares terão que pagar. De acordo com a Superintendência do Empreendimento, o entorno do local cresceu muito e isso vem acarretando uma utilização extrema, o que motiva a cobrar a utilização do espaço. Mas o valor ainda não foi definido. Esse número está sendo fechado, mas o que eu posso adiantar é que o nosso objetivo é trabalharmos com 50% do valor que é cobrado dos estacionamentos privados na cidade. Atualmente, o shopping conta com 1.200 vagas para veículos. Segundo o superintendente, muitas pessoas usam o estacionamento para irem a outros comércios nas proximidades. Por outro lado, Silvio falou sobre a gratuidade do estacionamento para quem é cliente da academia e do supermercado dentro do shopping, mas com uma pré-definição. Na academia nós já temos uma pré-definição com a academia, todos os alunos terão duas horas por dia para treinar de forma gratuita, então isso também será controlado tecnologicamente, eles terão lá um totem na entrada da academia onde farão a validação dos seus tickets. E no caso do atacarejo, que virou agora a bandeira, era supermercado e a partir do dia 1º de setembro agora tornou-se atacarejo, ele terá também uma gratuidade para o seu consumidor, está se definindo o valor do ticket médio, hipoteticamente, nas compras acima de tal, o consumidor terá duas horas de gratuidade no estacionamento. Além disso, nós teremos também no horário de almoço, que por pesquisa também nós chegamos à conclusão que é um horário importante, nós teremos uma gratuidade de 11 da manhã até as 14 horas para aqueles clientes que almoçarem no shopping. Conforme Silvio, também serão feitos alguns ajustes na estrutura. Serão criados bolsões de motos e tal, ajuste pequeno, o estacionamento hoje já está com a pré-disposição para esse controle, e aí instalação de cancelas, instalação de totens de atendimento, dentro do shopping instalação de terminais de autoatendimento, para que as pessoas paguem seus bilhetes, e também o quiosque de atendimento presencial. Então, na verdade, a estruturação começa na próxima semana, a estruturação técnica, passar fibra ótica, etc, etc, etc. Mas nós acreditamos que até o dia 30 desse mês a gente já tenha concluído a parte técnica. No dia 10 de outubro iniciaremos um período teste, esse período teste será sem efetivo pagamento, do dia 10 de outubro até o dia 30 de outubro, que é exatamente aquele período para a pessoa se habituar, a retirada do ticket, a validação do ticket nos totens de autoatendimento e até mesmo no balcão presencial. E, efetivamente, a partir do dia 1º de novembro a gente passa a cobrar. O Ednei é lojista. A loja dele foi revitalizada. Ele também observa o crescimento. A gente já está no shopping há mais de 20 anos. A gente tem dois negócios dentro do empreendimento de ver shopping. Então, a gente acredita no negócio shopping. A gente acredita na cidade de Governador Valadares. É uma realidade que acolheu a gente muito bem. Eu não era um morador de Governador Valadares, hoje eu sou. Então, eu assimilei essa realidade e acredito que a tendência é só crescer. É o negócio shopping, é um negócio consolidado, já é consolidado na cidade. É, vamos aguardar cenas nos próximos capítulos, né? Só não vale venda casada, né? É, o código proíbe isso, o código de defesa do consumidor.